Bom dia, guerreiros e guerreiras do tempo zonal de São Paulo e do Brasil. Hoje é o último dia para votar na proposta da Lei Geral da Polícia Penal lá no Brasil participativo. Há cinco mais votadas propostas, vai virar pauta para o governo federal trabalhar. Importantíssimo esse voto, somos 40 mil aqui em São Paulo, mais de 110 mil no Brasil e mais os familiares. Nós temos tudo para que essa proposta seja uma das mais votadas. Então se você não votou ainda, vote. O login é o mesmo do Imposto de Renda, é o mesmo login que você vai usar para o Pronace quando vier a Bolsa Formação de 900 reais. Inclusive agora o governo de São Paulo lançou um aplicativo que o próprio login também é o login do GovBR. Então é importante se você não está cadastrado ainda se cadastrar e votar na proposta de Lei Geral da Polícia Penal e também votar na proposta dos aposentados, da reforma da Previdência que confiscou o salário para tirar esse item. Então essas duas propostas estão dentro da nossa pauta. Vamos votar pessoal, é o último dia, tamo junto, foco na missão.